Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez e dessa vez eu vou gravar a semana 33 e a 34. Então, desde a semana 33, que tenho sentido muito, mas muito cansaço. Aquele cansaço desde o começo da gravidez, sabe? Aquela vontade de deitar, de dormir, um cansaço. Tudo que eu faço, eu canso, não consigo fazer tudo uma vez, tem que ir fazendo de pouquinho a pouquinho. E muita dor nas costas, não consigo dormir mais direito. Nessas duas semanas, tem sido difícil, realmente difícil. Viro para um lado, para o outro, dói de um lado, dói do outro. E estou sentindo muita dor na bunda mesmo, a dor no nervo ciático, na minha perna direita. Então, nem estou conseguindo andar direito, estou mancando. E muito difícil de andar, fazer caminhada, nem pensar. Sabe? Aquela sentindo muito o Isaac, porque ele já está encaixado. Então, com isso, minha barriga está abaixando. Porque está chegando já a hora dele nascer por aí. E, então, eu sinto muita, muita pressão lá embaixo. Então, é difícil, como meu marido fala. Às vezes, eu ando igual uma patinha, né? E inchando muito, muito os pés. Na verdade, eu já tinha problemas de circulação, de enchar os pés antes da gravidez. E, com a gravidez, está pior, assim. Começou mesmo a inchar mais a partir do quinto mês. Inclusive, eu parei de trabalhar aos seis meses e meio. Porque eu já não estava conseguindo muito, porque eu trabalho, fico muito em pé. E as mãos, minhas mãos, nem estou usando mais minha aliança. Minha aliança já pulou dois números e muita dor no punho. Não sei, é uma dor aqui, sabe? Não consigo mexer direito o polegar. Principalmente, eu sinto essa dor quando eu acordo. E, às vezes, é difícil até de... Às vezes, de segurar um copo para eu beber água. Sabe? Tanto que tem sido sério. Não consigo abaixar. Eu acho que toda grávida odeia ter que abaixar quando cai alguma coisa no chão. Ter que pegar. Para mim, oh meu Deus. Realmente, tem sido... Esses finalzinhos da gestação, esse terceiro trimestre, tem sido mais difícil. Mais do que no começo. Mais do que os enjôos, que eu tive muito enjôo. Mas depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que eu senti desde o começo da gravidez. Então, gente. Eu já falei que eu não consigo mais caminhar. Outro dia eu fui caminhar para ir numa loja aqui do lado. Quinze minutos daqui. Se eu conseguir ir para voltar, eu tive que pedir para o meu marido me buscar. Né? Outra novidade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fui ao médico terça-feira, dia 21. Agora, eu tenho que ir toda semana no médico. E onde que eu consulto? Eu tenho o meu médico, né? O particular. E só que lá ele tem mais dois outros médicos, né? Uma mulher mais um homem. O médico que eu atendo, ele é oriental. Ele parece ser coreano. Pessoa maravilhosa. Super gente boa. Conversa, explica tudo. Faz outra ação. Explica cada detalhe. Os outros médicos são totalmente diferentes. Um é americano e a outra é uma morena. Eu acho que ela é americana também. E dessa vez eu consultei com ela. A Dr. Penny. Então, assim, dessa vez ela checou o líquido amniótico. Para saber se está o suficiente. Né? Para o neném estar podendo mexer, tendo espaço para o neném e tudo. Checou os órgãos e, graças a Deus, o Isaac está perfeito. Está tudo correndo muito bem. Ele já está encaixadinho, com a cabeça já encaixadinha. E, como sempre, ele não gosta de mostrar o rostinho. Sempre com a mãozinha no rosto. E não foi dessa vez. Logo que eu levei, pela primeira vez, eu levei o DVD para gravar. E não quis mostrar o rosto. Mostrou tudo. Mostrou tudo. Menos o rosto. E uma coisa que aconteceu um dia antes do médico. Eu resolvi fazer uma vitamina. E na vitamina eu coloquei morango, açaí e banana. Amo vitamina. Tomo quase todo dia. E, para que que eu fui inventar de colocar o açaí? Não consegui dormir a noite toda. Queria chorar. Estava cansada. Queria dormir, virar para um lado e para o outro. Estava super acesa. E, foi difícil, gente. Então, exatamente. O açaí, ele é energético. E, grávidas. Não aconselho. Açaí, nem pensar, nenhum tipo de energético. Toma cuidado com o café, com o refrigerante. E, outra coisa que é o Isaac está mexendo muito, gente. E ele mexe principalmente na hora que eu vou comer alguma coisa. Na hora que eu vou almoçar, jantar, seja o que for, que eu for comer. Ele começa a mexer, mexer, mexer. Não entendo. Não entendo. Porque, tanto, né? E, às vezes, assim, eu sinto quando... Às vezes, quando eu estou quietinha, às vezes, na cama, tenho percebido algo. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas, às vezes, eu ouço. Já foi umas quatro ou cinco vezes. Eu, assim, quietinha, paradinha. E eu sinto, quando ele começa a mexer, Eu sinto como se ele fosse mexer e eu sentisse uns estralos dentro da barriga. Como se ele fosse mexer e estralasse alguma parte do corpinho dele. Sabe? Eu tenho achado muito estranho, assim. Eu não sei se algumas de vocês já perceberam isso. Mas, é nele mesmo. É quando ele mexe. E, tenho sentido muita, muita fome. Não... Uma fome incrível, assim. Eu acabei de comer, eu estou cheia. Mas, estou com aquela vontade de comer mais. Não sei o que que é. Não sei. Não sei se é vontade de comer doce. Não entendo. Porque, na verdade, eu não posso comer doce. Não sei se algum de vocês sabe da minha diabetes, né? Que, na verdade, não é gestacional. Eu já tinha essa diabetes antes. Há quase dois anos atrás. E, na gestação, proibido ter que comer doce, né? E, até então, não tenho comido. E, meu amado, eu tenho me ajudado com isso também. Ele também fez esse propósito de não comer doce. Então, tá os dois, né? Como se diz, sofrendo. Mas, por uma boa causa, né? Mas, Deus vai trazer a cura. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio e não desisto. Não desisto. Né? E, meu peso. Eu engordei muito esses dois meses. Os últimos dois meses. Né? Eu já engordei quase 13 libros. 13 quilos. E tô tentando controlar o máximo, né? A comida. E, por último, vou mostrar a minha barriga. Que, até hoje, eu não mostrei. E essa é a minha barriga de semana 34. Esse é o Isaac. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.